A Concha Douro foi fundada em 1970 por José Henriquez. Oferece os melhores produtos de confeitaria, pastelaria e padaria, através de fabrico próprio numa relação de qualidade e confiança há mais de 40 anos. No seu fabrico tradicional destacam-se o Bolo Rei, Pão de Ló, Bolo de São João, croissant, pastas de nata, jesuítas, bola de carne, salgadinhos, frango assado no espeto, entre outras especialidades. Requindado o serviço de cafeteria e refeições diárias. Predominam os nossos pratos de tripas à moda do Porto, bacalhau com natas ou arroz de pato. Delicie-se junto de nós. Ou leve para casa.